Fala pessoal do canal, eu resolvi aqui gravar um videozinho sobre as novas levas de jogos que estão entrando no Game Pass agora em junho de 2022, uma lista bem interessante de jogos está sendo adicionada ao Game Pass tanto na nuvem quanto no PC, o Assassin's Creed Origin está entrando aí, pode ser o primeiro sinal de que o Ubi Plus vai chegar no Game Pass ou não, porque dois jogos da Ubisoft na verdade, o For Honor, aquela edição mais completa o Martin Fire Edition, ambos vão chegar na nuvem, no console e no PC no Game Pass, esse Shorvs aí é um game indie, eu não cheguei a jogar, até solicitei aqui para a produtora mas eles não me mandaram, nuvem, console e PC também. Vai chegar esse Disc Room é um joguinho indie aí também, não tenho a menor ideia. Nuvem, console e PC. E o que mais me surpreendeu e que eu fiquei feliz bastante, assim, eu estava querendo comprar essa coletânea do Ninja Gaiden mas ela está meio cara, que é o Ninja Gaiden Master Collection, aquela coletânea que veio a trilogia Ninja Gaiden da Tecmo. É da Tecmo, né? Para console e para PC. Bem legal. E o Space Lines From the Far Out, console e PC também. Vamos ver as datas aqui. Eu estou no site Xbox News. O For Honor, Martin Fire Edition para console e PC e nuvem, dia 1º de junho já. O Ninja Gaiden Master Collection para console e PC no dia 2. Assassin's Creed Origins, console, nuvem e PC no dia 7. É a versão standard do Assassin's Creed Origins, né? Podiam ter colocado aquela versão com as DLCs, mas acho que eu estou pedindo demais. O Chorus, console, nuvem e PC também no dia 7. O Disc Room também no dia 7. Console, nuvem e PC. E esse Space Lines From the Far Out, console e PC. Os únicos que não vão estar disponíveis na nuvem, por enquanto, é o Space Lines e o Ninja Gaiden, né? Todos os outros vão estar disponíveis tanto no console, no PC e no Xcloud, na nuvem. Então essa é a primeira leva de jogos de junho. Aqui tem uma notícia aqui. Ubisoft Games in the Xbox App for PC. E tem os updates aqui também, né? Age of Empires, Microsoft Flight Simulator, a DLC do Top Gun, Maverick, Leviathan Expedition do No Man's Sky, Lost Sands do Sea of Thieves. E tem os perks do Game Pass Ultimate. Ah, o pacote Deluxe do Assassin's Creed Origins, né? Eu acho que... Ah, vem as DLCs também, né? E DLCs e roupas, né? The Ambush, At Sea, The Desert Cobra. São packs, na verdade, né? O conteúdo de DLC do Assassin's Creed Origins não chegam a ser as expansões, né? É uns conteúdos mais básicos, né? O Madden NFL 2022, MVP Bundle, Eternal Returns Skin and Boots Premium Bundle, e o Smite Sleep Knot Starter Pass. Isso tudo no game, pra quem tem Game Pass Ultimate, né? Ultimate Perks. E os games que estão deixando o serviço no dia 15. Darkest Dungeon, Dungeons & Dragons, Dark Alliance. Pra quem não jogou esse Dungeons & Dragons, eu recomendo. Embora seja um game meio bugado, eu me diverti bastante. Se você tiver algum amigo aí pra jogar, 3 amigos, você mais 3, bem divertido. Eu joguei solo porque quando ele foi lançado ele tava meio bugado, né? Gridfall, Limbo e Worms Rumble. Até que esse mês, pelo menos agora da metade de junho, os games que estão sendo retirados aí são relativamente bem fracos, né? Em maio tiraram Resident Evil 7, né? Então foi uma perda bem considerável. Mas é isso aí, pessoal. Então, esses são os novos títulos e os novos perks. Esse Ubisoft Games no aplicativo pra PC, eles fizeram melhorias no aplicativo de Game Pass do PC. Fica mais fácil de você encontrar e instalar os games da Ubisoft pelo Ubisoft Connect. Quando eles estão adicionados na sua biblioteca de jogos do PC, fica mais fácil de achar no aplicativo do Game Pass. Eu não posso nem testar isso porque meu computador parou de logar a minha conta, não sei o que tá acontecendo com o meu Windows, enfim. Coisas de computador, né? Mas eu fiquei bastante feliz aqui de ver o Ninja Gaiden. Pra quem ainda não tem o Assassin's Creed Origins, muito bom. O For Honor já foi dado nos Games of Gold, mas agora vão dar uma versão... Vão colocar no Game Pass a versão mais completa. Agora, é Chorus, né? Disc Room e Space Lines. Eu não tenho a menor ideia desses games, mas... O Ninja Gaiden já me fez economizar pelo menos uns R$220,00, R$250,00, que é o preço que estão cobrando, né? Eu tava esperando uma promoção boa pra comprar esse Ninja Gaiden, mas... Até hoje não rolou um desconto que me fizesse comprar. Ainda bem, né? Agora eu vou aproveitar pra jogar principalmente o Ninja Gaiden 2, que é o meu predileto. Eu acho o Ninja Gaiden 1 bem hardcore e bem difícil. E o Ninja Gaiden 3 é bem zoado. Mas ele é mais... O 2 e o 3 são mais acessíveis que o primeiro. O primeiro é muito hardcore. Mas vamos ver, né? O 2 eu cheguei a terminar no 360, o 3 também. O primeiro eu não joguei. Eu não tive o Xbox original, então... Apesar de ter ele aqui na retrocompatibilidade... Eu prefiro jogar no Master Collection pra tentar desbloquear alguma conquista, né? Então é isso, pessoal. Game Pass de junho. Conforme a Microsoft for adicionando novos games, eu vou gravando vídeos pra vocês aqui. Pra dar minha opinião sobre cada título aí, né? Que é uma coisa que eu já deveria estar fazendo, mas fiquei com preguiça de fazer. Enfim. Game Pass. Espero que vocês tenham curtido esses novos títulos que estão entrando. Dia 12 de junho. 12, né? 12 de junho vamos ter o evento da Microsoft. Vamos ver o que eles vão falar sobre o UbiPlus. Se vai entrar no Game Pass ou não. Já foi confirmado que vários títulos da Ubisoft, incluindo títulos clássicos, vão entrar na Plus Deluxe ou na Nova Plus lá do Playstation. Vamos ver se vai ter alguma coisa aqui ou se vai ter um contrato de exclusividade com a Sony, né? Porque eu vi muita gente afirmando, antes de ter uma informação 100% correta, de que o novo serviço da Ubisoft seria agregado ao Game Pass. O risco que a gente tem é do Game Pass Ultimate ficar mais caro com isso, né? Então, pode ser bom ou pode ser ruim. Sim, eu adoro o catálogo da Ubisoft. Eu acho que o UbiPlus vem pra agregar e já tá disponível no PC, né? O UbiPlus. Mas eu acho que nos consoles seria um sucesso muito grande, dependendo do preço também. Mas se vier direto do Game Pass Ultimate, como eu já sou assinante do Game Pass Ultimate, pra mim tá ótimo, né? Eu tô planejando fazer a maratona Assassin's Creed, então já vou economizar uma grana não comprando o Origins e o Odyssey, que eu não tenho. Eu cheguei a comprar o Valhalla, mas não joguei, porque eu quero jogar na ordem cronológica. Então é isso. Um grande abraço, espero que vocês tenham curtido e aproveitem aí. E aproveita pra jogar aquele Dungeons & Dragons lá, o Dark Alliance, que é legalzinho. Dá pra terminar ele rápido, jogando no fácil ou no normal, só pra desbloquear umas conquistinhas mesmo. Dá pra jogar de boa. Eu não sei se eles lançaram updates aí, provavelmente devem ter lançado pra corrigir o game. Quando eu joguei no lançamento, ele tava bem bugado. Quando jogava em co-op, fechava sozinho. Não sei como é que tá agora, né? Então é isso. Um grande abraço e até a próxima. Se for comprar o Game Pass, compra lá na Global Cards, que é a parceira aqui do canal. Tem um link aqui na descrição. Se quiser comprar um Energético Gamer Overclock, eu tô tomando aqui o sabor Pink Lemonade. O link tá na descrição e tem o cupom de desconto DKDKA. Se for comprar alguma coisa no Amazon ou no AliExpress, tem um link também aqui na descrição do vídeo, beleza? Um abraço e até a próxima. Fui!